Fluto Eu não contesto O meu destino Está fora de mim Eu aceito Sou eu Despida de medos E culpas Confesso Hoje eu vou fingir Que não vou voltar Despeço-me Do que mais quero Só pra não te ouvir dizer Que as coisas Vão mudar Amanhã Fluto Consigo deslendar O meu gosto Sem esforço Balança É o que a maré me dá E eu não contesto Amanhã Pensar nisso Sempre me dá Mais jeito Fazer de mim Pretérito Mais que perfeito Hoje eu vou fingir Que não vou voltar Despeço-me Despeço-me Do que mais quero Só pra não te ouvir dizer Que as coisas vão mudar Amanhã 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 Futuro A CIDADE NO BRASIL